Nessa aula nós vamos falar de orientação a objetos. A orientação a objetos já foi citada em alguns tópicos desse curso, porém não falada, discutida com profundidade. Então essa aula é reservada para falar sobre a orientação a objetos. A orientação a objetos é uma forma de programar. E não é a única. Então a orientação a objetos foi uma nova forma de se programar que os programadores, os desenvolvedores da linguagem de programação, juntamente com toda uma pesquisa, estudo de mercado, com todo um conjunto de cientistas para tentar melhorar a qualidade dos códigos e do poder da programação, acabou formando. Então isso resultou na orientação a objetos. Mas então você deve se perguntar, se a orientação a objetos não é a única forma de se programar, quais são as outras duas? Ou melhor, quais são as outras? Acabei jogando aí. Bom, nós temos duas outras formas. A primeira forma, melhor dizendo, não a primeira forma, mas uma das mais relevantes, é a programação interativa, dada graças a John Neumann, um grande matemático, que deu a base da programação interativa, que é como se fosse os algoritmos que nós fazemos nos programas dos algoritmos. Então, a linguagem imperativa, ela se baseia em linha por linha, execute linha por linha, ou seja, execute isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Então, isso é programação imperativa. Bom, então, na essência, todas as linguagens de programação são imperativas, por mais que elas também sejam outros tipos. De início, todas as linguagens de programação são imperativas. Como, por exemplo, você tem aqui embaixo, uma lista de algumas linguagens que são imperativas. Linguagens antigas, como Algol, Cobol, Lua, e linguagens relativamente novas, como Java, PHP. Todas essas são imperativas. Então, perceba que toda linguagem de programação é nativamente imperativa. Muito bem. Temos outro grande exemplo, que é a programação estruturada. A programação imperativa você já conhece. Então, depois de entenderem que o código necessitava de mais dinamismo, necessitava de mais vida, eles tentaram melhorar isso, criando aí a linguagem de programação, quer dizer, a forma de programar conhecida como programação estruturada. Então, essa programação foi uma das programações, as formas de programar mais marcantes da história da programação. A forma de programação estruturada, ela durou durante décadas. E ela foi utilizada aí na construção de diversos programas. Então, você tem aqui, como as mais relevantes, o PHP e o PEL. Sendo que também, o C também, se baseava em programação estruturada. Programação estruturada, ela é é a programação que a gente conhece, que é a programação com sequência, né? Sequência que seria faça isso, depois aquilo, depois aquilo, que seria mais ou menos uma programação imperativa, mas com características a mais, que são decisões, que são o quê? um IF, um SWITCH, que são usados até hoje, e interação, né? Que aí seria um WHILE, um FOR. Então, essa é a programação estruturada. E por último, nós temos, sendo que também, toda linguagem de programação é nativamente estruturada. mas por último, nós temos o último conceito em programação, que foi a forma de programar, né? Que é considerada hoje a forma mais produtiva. Foi uma forma de programar que levou, que teve como relevância, fazer com que os códigos fossem o mais próximo da vida real, que fossem tão simples, né? De serem identificados, de serem codificados, como a vida real, né? Que você não precisasse pensar tanto como o computador para executá-los. E que fossem também, ao mesmo tempo, seguros e reutilizáveis. Mas antes de falar dessa linguagem, dessa forma aqui, a forma oriental de objetos, outra coisa que é importante se frisar é que a programação estruturada foi, no final, utilizando as funções, né? transformada em programação modular, que seria o exemplo que nós fizemos na aula 21. Que seria, no caso aqui, o nosso JS, que seria o ato de utilizar funções, né? utilizar funções para que elas possam ser reutilizadas novamente em algum determinado momento sem reescrevê-las. Isso é programação modular. É você reutilizar código, né? no caso aqui, utilizando funções. Então, quantas vezes nós necessitamos de usar a função abrir box, tudo que nós teríamos que fazer é chamar essa função, ao invés de escrever o código que existe dentro dela novamente. Então, isso é programação estruturada, né? Transformada em programação modular. Bom, nós chegamos à programação orientada a objetos. Então, essa é a programação que eu falei agora há pouco para você. E essa programação é muito jovem, porém, essa programação ela é tão, mas tão promissora que praticamente todas as linguagens de programação relevantes hoje em dia dão suporte para ela. Linguagens de programação antigas, como o C, foram atualizadas para o C++, C Sharp, para que pudessem dar suporte ao C++, é, a orientação a objetos, desculpe. Linguagens de programação como o Java foram feitas baseadas na robustez do C, mas funcionando com orientação a objetos, puramente orientação a objetos. Outra linguagem não citada aqui, ah, agora sim, o PHP, por exemplo, é uma linguagem muito, mas muito baseada em programação estruturada, programação modular, e o PHP viu necessidade também de partir a partir de sua versão 4 para a orientação a objetos. Muito bem. Assim como JavaScript e outras linguagens aqui, são outras, várias linguagens. Muito bem. Vendo isso, vendo essa teoria, nós temos também outros conceitos que são esses que estão aqui na nossa direita, é o que nos mostra o que são na prática e na teoria a orientação a objetos em si. A ideia da orientação a objetos é o que eu disse para você, é tentar reutilizar código representando a programação como a vinda é real, certo? e então com base nisso você está codificando. Na próxima aula nós vamos começar a praticar isso para que você possa entender como funciona. Até lá. tchau.